Que tal eu iniciar o vídeo lembrando você que dia 22 agora de novembro vai iniciar o Rumble Race Star, o open beta dele, finalmente, sem reset. Mas do que se trata esse jogo, Salles? Pensa ali no seu Mario Kart da vida. Competitivo, jogando contra amigos, utilizando skills, pegando elementos no mapa pra atacar no teu inimigo e passar à frente dele, cortar caminho. É isso, o jogo é 100% competitivo. Ele é pra PC, no momento não tem pra mobile. Vem de uma empresa muito grande chamada The Labs, não vem de qualquer empresinha que criou um jogo do nada na Web 3. Ele já tem jogos, ó, há muitos anos dentro da Web 2. Eu já joguei esse game no primeiro beta dele, então a qualidade gráfica dele, pro estilo, é muito boa. Olha, vale a pena demais você conferir. Até porque é lançamento, né? Haverão os eventos e recompensas dentro do jogo, porque eles vão estar celebrando ali o open beta. Já no Discord oficial, haverão outros eventos. Eu já vou chegar no site pra mostrar pra vocês. E esses outros eventos do Discord oficial, se eles espelharem no primeiro beta, é tudo cupul e recompensa e o SDT. Ou seja, pra você poder ganhar, tem que ter o quê? Habilidade. Pra aqueles que tiverem o passe NFT, o jogo vai iniciar hoje, dia 21. Pra todas as demais pessoas, dia 22. Foi exatamente como eu mencionei pra vocês. Dá uma olhadinha ali, ó. Haverão eventos de corrida, recompensas pra quem chegar primeiro. Clube semanal, esse evento de clube, é como se fosse, abre aspas, guilda e os eventos do Discord. Lembrando, é claro que o jogo se encontra em open beta, ou seja, ainda é uma fase de teste, só que dessa vez sem reset. Então, no começo do jogo, o interessante é você observar pequenos detalhes, erros, possíveis melhorias e reportar diretamente pra equipe da The Labs no Discord oficial. Já que você está jogando, você vai querer um jogo cada vez com mais qualidade, mais competitivo. Existem diferentes tipos de carros, diferentes tipos de cenário, e você pode acabar encontrando uma facilidade aqui ou ali. E aí, pra tornar um jogo mais justo, sempre reporte qualquer problema que você encontre nesse lançamento do Open Beta Test. E eu vou deixar aqui na descrição o link do site oficial, onde quando você chega já encontra o pré-registro, que basta você inserir o seu e-mail. Na parte superior direita, você encontra as redes oficiais de todas. O Twitter, você fica por dentro das novidades. O Discord também tem novidades, mas você participa dos eventos complementares. Então, exemplo. Eu vou jogar o Rumble Race Star, mas eu não quero ir no Discord. Se você está jogando e não vai no Discord, você perde a oportunidade de participar de algum evento que poderia ganhar alguma coisa. Concorda comigo? Bom, fica a seu critério. Um pouquinho mais pra baixo, tem print do jogo, mas você já viu a gameplay real, então não tem por que eu perder muito tempo contigo aqui. Os diferentes tipos de carros, onde você pode estar observando cada um aqui. E com o tempo de jogo, você vai conseguindo adquirir eles, montando eles, inclusive. Os cenários, as fases que tem diferente. Um exemplo, joguei 3, 4, 5 vezes uma fase. Você vai aprender ali qual o melhor momento pra entrar na curva, onde tem um corta-caminho e por aí vai. E alguns comentários importantes sobre o jogo no final do site. O importante aqui é o pré-registro. Meus amigos, não se esqueçam de conferir o meu vídeo que eu fiz ontem sobre o Aquiverse. Eu vou até deixar o link do vídeo aqui na descrição, tá? Bom, é uma plataforma de jogos, como você está vendo aqui. Porque eu estou no mobile nesse momento, no estilo arcade. O objetivo é você fazer uma pontuação muito grande em cada jogo arcade. E com isso, você vai farmar o chamado Teras. E isso completamente gratuito, sem possuir nada. E com o tempo, dá pra montar um arcade NFT completamente gratuito. Com o arcade, vai ser possível gerar renda, Salles? Vai. E eu estou quase montando o meu arcade pra eu trazer pra vocês aqui vídeo sobre qual é a vantagem de ter um arcade, tá? Outra coisa. De forma gratuita, quando você termina uma partida completando a meta e os objetivos, alcançando os pontos necessários, você farma o chamado pontuação Tera. Essa pontuação Tera vai dar pra trocar por token, galera. Olha só que beleza. E diz pra mim que esse jogo aqui não está completamente fora do radar. Olha, se vocês olharem ali pra tela ali agora, o token AKV foi lançado, hein? E eu... foi lançado hoje, inclusive. Eu vou dar uma olhadinha sobre o token pra aprender um pouco mais sobre ele. E depois eu trago um vídeo pra vocês complementar. O que eu estou fazendo aqui nesse presente momento é farmar o máximo de Tera possível, que é gratuito, pra eu poder... Ih, chegou o boss! Pra eu poder montar ali o meu arcade, galera. Ih, rapaz! O bicho tá bravo, hein? Tá batendo em todo mundo. Olha isso! Só tem eu na tela. Como é que ele tá batendo em todo mundo, Salles? Pelo amor de Deus! Eu tô fazendo assim. Vou pra esquerda e vou pra direita, que ele vai me capar. Mano! Oh! Ih, rapaz! Foi só o falar. Pensei que eu tinha mitado ali, mano. Toma, 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 toma o que você quer. Beleza! E aí você vai continuar. Ih, a bateria do iPhone já tá indo pro bar. Já tá indo pro barro. Quem tiver dúvida sobre essa plataforma tem que assistir o meu videozinho completo. Eu vou dizer o porquê. Eu posso até falar pra você. Que é só você clicar, entrar no site oficial, vincular o seu telefone pra você poder usar o QR Code e jogar. Mas eu tenho certeza que algumas pessoas vão sentir um pouquinho de dificuldade de criar conta. Então não deixa de assistir o meu videozinho sobre como criar conta, tudo direitinho, do Akvers, que tá muito maneiro. Uma vez que você completar as fases, ó, vai sempre acumulando ali ponto Tera. Quando eu clicar em Home, observa na parte superior que aumentou de 3.950, 3.900 para 3.950 pontos Tera. E aqui no finalzinho, ainda não aparece meu NFT, porque eu tô jogando bastante diariamente pra poder montar um. Não esqueça também de participar dos eventos de giveaway no Discord oficial do Akvers. Como você pode observar ali do lado, várias pessoas ganham através dos eventos partes NFTs pra facilitar o seu andamento do jogo e você montar o seu arcade. E quem quiser mais informação sobre o Token AKV, eles também estão publicando aqui no menu anúncios sobre a listagem do token oficial que você vai poder trocar dentro da plataforma. Que no caso vai mostrar a listagem na Gate.io. Não esqueça aqui o link pra poder acessar o Akvers e começar a jogar gratuitamente e vai estar aqui na descrição. Eu tô com 3.950 pontos Akvers Teras. E aí pra eu poder montar o meu arcade, eu vou ter que jogar um pouco mais. As peças eu já consegui, tá vendo aqui, ó, acumulador. Agora eu vou colocar a parte superior da cabine e a parte inferior da cabine. Olhando aqui do lado da câmera agora, observa que pra eu poder montar o meu arcade completinho NFT, eu vou precisar de 5.000 pontos Teras e 8 Token do jogo. Como o Token tá sendo lançado agora, eu vou ter que obter mais informações pra ele e trazer pra vocês no próximo vídeo. Mas jogar gratuitamente já farmando ponto Tera é possível desde agora. Muito obrigado você que chegou até aqui ao final do vídeo, deixou aquele likezinho, se inscreveu, ativou o sininho. Pessoal, o próximo grande, assim, sucesso, existem vários jogos lançando esse ano, ano que vem, mas não esqueça que aqui no canal tem uma playlist de Night Gross. Então quem ficar por dentro de como funciona o sistema tokenômico do jogo, o mercado do jogo, vai ter uma vantagem no lançamento. E eu não estou nem mencionando que esse aqui é o melhor jogo no que tange jogabilidade, mas sim em oportunidade para aqueles que vão compreender o complexo sistema tokenômico, o complexo sistema Omnichain do Night Gross. Então não deixe de assistir essa playlist aqui, tá bom? Beijo, tamo junto! Então comprar um Gift Card Google Play personalizado com o valor ideal pra sua necessidade. No Rei dos Coins agora é possível personalizar os Gift Cards Google Play com o valor ideal pra você. Não perca tempo e venha conferir essa novidade. Acesse agora reidoscoins.com.br